Ai! Olha, Bruna, esse nerdzinho! Bruna, eu tenho uma ideia, vamos zoar esse nerd! Felipe, presta atenção na aula! Mas não sou eu! Quem jogou essa bolinha? Foi Felipe, foi Felipe! Foi ele mesmo, professora, eu vi esse malcriado! Tinha que ser você, né, Felipe? Eu sou culpa, Thiago, mas fui eu! Ih, nerd, você ferrou, hein? Te achei, seu nerdzinho! Por que você fez isso? Oxe, porque você é o nerd da sala! Ah, nerdzinho tá com sede? Sim, eu tô morrendo de sede! Ah, é? Um dia, eu vou vingar de todos eles! Curte para a parte 2!